Quantas vezes nós encontramos bolinhas, carocinhos no nosso bichinho de estimação e não damos a devida importância? Gente, quando a gente encontra, tem que levar um veterinário especializado em pele, não é, doutora Karim? Para ver o que é e se não é nada mais grave. Eu estou aqui com a doutora Karim, na bicha mania, para nós falarmos sobre isso hoje. São tumores de pele, não é? São tumores de pele, isso. São considerados tumores mesmo aquelas bolinhas ou carocinhos que não... benignos? O tumor é uma classificação de tamanho, na verdade, né? Então a gente vai ter nódulos, são tumores bem pequenos, com até um centímetro. E aí, conforme o tamanho do nódulo, a gente vai ter uma classificação. Claro. Mas o que a gente classificaria de um modo geral são neoplasias, né? Que são formações que nós temos na pele erráticas, né? Elas não estão ali de forma saudável. E esses nódulos, eles podem ser benignos, podem ser malignos. E existem muitos tumores de pele que são pequenos, de aparência inofensiva. E podem ser tumores muito agressivos, metastáticos, que se espalham pelo corpo, que podem ir para outros órgãos e acabar... Levando a óbito. Levando a óbito. E diz uma coisa, doutora. Eles têm alguma característica em especial, assim, pode ser purulentos ou não, para determinar a gravidade? É difícil. Eu sempre brinco que tumor não tem cara, né? Então, às vezes, a gente... Na maioria das vezes, quando nós observamos tumores que são sangrantes, que têm a coloração mais escura, que têm a superfície irregular, uma superfície rugosa, nós ficamos muito preocupados, porque pensamos que pode ser um tumor melanoma, que são tumores altamente agressivos, tá? Depois a gente vai ter outras classificações de tumores, os tumores subcutâneos, que são macios, que são fofinhos, que são os lipomas. Mas existem tumores que mimetizam outros tumores. Então, a gente olha para um tumor e acredita que ele... que seja algo benigno e não é benigno. Primeiro, a gente faz uma avaliação clínica e fazemos uma biópsia aspirativa. Então, o primeiro passo é fazer uma biópsia aspirativa. A gente vai fazer uma punção nesse nódulo, nesse tumor, e vai enviar para o laboratório. E aí, por que a gente faz esse tipo de exame? Porque se nós estivermos frente a um tumor benigno, o plano cirúrgico é um... a gente não precisa ter uma grande margem. Ah, então antes de fazer a cirurgia, a gente faz a avaliação. Antes de fazer a cirurgia, a gente faz a avaliação. Se nós pegarmos um tumor muito agressivo, um mastocitoma, um melanoma, que são tumores altamente metastáticos, muito agressivos, a gente vai precisar de um plano cirúrgico completamente diferente. O importante é nós fazermos uma avaliação pré-cirúrgica. Então, nós coletamos material desse tumor, a gente faz uma punção nesse tumor, e esse material é encaminhado para o laboratório. E mediante o resultado desse primeiro exame, nós fazemos o planejamento cirúrgico. Se nós tivermos um tumor benigno, um quisto sebáceo, um lipoma, a gente vai ter um protocolo de cirurgia. A margem é menor, a amplitude da cirurgia é menor. Se nós tivermos tumores agressivos, como um mastocitoma, um melanoma, a amplitude da cirurgia é muito maior. O plano cirúrgico é completamente diferente. Nós precisamos fazer uma varredura desse paciente para saber se ele tem alguma metástase em outro órgão ou não. Existe algum lugar específico que pode sair o tumor ou não faz diferença? Pode ser em qualquer lugar do corpo. Pode ser em qualquer lugar do corpo. Claro que existem alguns tumores que têm predileção por alguns locais. Então, o melanoma a gente pode encontrar na boca, um local de predileção. Os carcinomas, existem carcinomas que vão ter predileção por áreas onde não tem pigmentação ou pelo. Então, as orelhas, principalmente de animais brancos, de gatos brancos. Então, esse tipo de tumor pode ter uma predileção por algum local específico do corpo. Mas existem tumores que podem trazer... E como é de prática, quem tem os seus bichinhos ama eles, como se fossem filhos, não é? É bom a gente ficar sempre de olho. Isso. E qualquer sinalzinho, gente, trazer no veterinário, trazer para fazer toda essa avaliação e para a gente poder ter eles conosco, saudáveis, muito mais tempo. Com certeza, porque todo tumor, quanto antes diagnosticado, melhor. São as chances de tratamento. E o que a gente sempre preza é a qualidade de vida. O que a gente quer é eles alegres, saudáveis, para poderem conviver com a gente por muitos e muitos anos. A Bichomania fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento e atende 24 horas. Ou seja, nos dá toda a segurança.